Muito bem, bom dia. Estamos aqui no Diretório Estadual do PT do B, de Pernambuco, juntamente com o Dr. Edson, ele que é Secretário-Geral do Partido no Estado. Temos também a presença do Presidente Municipal do Diretório de Paulista, o nosso amigo Cícero Baiano. E estamos aqui juntamente também com o Francisco do blog Paulista em primeiro lugar, juntamente com o blog do Shalom. Vamos aproveitar esse momento precioso para entrevistar o Dr. Edson, ele que também é Presidente do Conselho de Ética do partido, não é isso, doutor? E vamos agora saber dele algumas perguntas que estão repercutindo bastante na cidade de Paulista sobre a formação da chapa proporcional para as eleições de 2012. Dr. Edson, gostaríamos de saber do senhor sobre essa chapa de 2012 e sobre a questão dos vereadores do partido. Bom dia, o senhor do Shalom. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também ao amigo Francisco do blog Paulista em primeiro lugar. Quero ressaltar a vocês que o PT do Bem está fazendo uma nova dinâmica quanto à questão da próxima eleição para 2012. nós estamos observando, através do próprio resultado das eleições de 2008, é que está norteando para que façamos um projeto para 2012. Em relação ao município de Paulista, como os outros, está havendo uma renovação, houve uma renovação nas comissões provisórias de várias cidades, inclusive de Paulista, porque nós estamos tomando muito sério a questão da parte do vereador. Por isso, a essa próxima eleição, todos os diretores e as comissões terão, vão receber esse livro que fala o papel do vereador, que é da nossa fundação, Fundação Barão e Bissone de Mauá, que ela diz tudo o que o vereador precisa saber, qual a dinâmica dele, qual o papel dele no município, não é? E para que possamos ter realmente vereadores atuantes, vereadores que não peçam somente trocar lâmpada ou mandar barrer rua, é preciso fazer, exercer a cidadania, exercer, fazer que aquelas contas, que as verbas que venham lá de Brasília ou do Estado sejam realmente aplicadas, sejam aplicadas na comunidade, isso é o papel fiscalizatório da Câmara de Vereadores e que haja uma conadulação. Porque o que é que acontece? Antes da sentença ou do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, que o mandato pertencia, pertencia e pertence ao partido, duas vezes reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, é o que acontecia após as eleições, os vereadores, os candidatos, os parlamentares eleitos, né? Tantos vereadores como prefeitos, deputados, etc., desconhecia o partido, não seguia mais as orientações e nós ficávamos sem manter projetos, apresentar projetos para que possássemos contribuir realmente com aquela cidade e com o Estado. Então, com essa decisão do Supremo, que o mandato pertença ao partido, nós fizemos algumas avaliações, né? Avaliações políticas, né? Partidárias, em relação, vimos o comportamento de todos os vereadores que foram eleitos, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil em geral, em todo o Brasil, e resolvemos que há alguns, ou algumas cidades, etc., que não estavam coadunadas conosco, quanto à parte de projetos, quanto à parte de orientação política, quanto à parte de dinâmica que deram aos companheiros, aos próprios companheiros, né? De partido como um todo. Então, resolvemos em várias cidades, em vários estados, a gente está exatamente, não vamos dar legenda a vários parlamentares, não só aqui, aqui na cidade, aqui em Pernambuco, como no Brasil em geral. Inclusive no caso paulista. Em caso paulista. Então, paulista nós não vamos dar legenda aos vereadores, né? Praticamente eles já foram comunicados desse, desse, dessa decisão, dessa decisão, desde abril, né? Eu acho que depois do dia 20, nessa parte de abril, eles foram comunicados, assim, de maneira mais categórica, né? São, são, eles vão tomar os distintos políticos deles sem, sem haver, é, prejudicar ninguém. Nós não querem esse prêmio de caso parlamentar nenhum. Então, no caso, eles estão sendo liberados. É, liberados no sentido, porque desde que, quando eles, a lei, o próprio Supremo deu essa decisão, quando eles não, quando o partido disse que ele não tem mais legenda, eles têm direito de procurar. Entendi. outros partidos. Isso é uma das quatro, é, uma das quatro, é, uma das quatro portas de janela aberta pelo Supremo, né? Desde que ele quita, porque, logicamente, o mandato pertence ao partido e eles têm que quitar até o final do mandato, como se tivessem, né? Aquelas contribuições estatutárias. O estatuto diz aqui, né? Não é, está inventando, é o artigo, é o artigo, é o artigo 95, é, o artigo 95, parágrafo primeiro, que diz que o parlamentar, ao sair do partido, voluntário ou não, né, ele terá que quitar a contribuição estatutária até o final do mandato. Muito bem, ok. Até o final do mandato. positivo, é, é, é.